Opa, tem gente me olhando Amor, tem gente me olhando aí, eu tava no porta-pota Brincadeirinha, brincadeirinha, gente, aqui ó Eu vou mostrar pra vocês a química que eu acabei descobrindo, acabei fazendo nos Paranauê E acabei acertando a química Eu não compro, gente, aí os litrinhos, aquele pronto, aquele roxinho, azulzinho Acabo não comprando e tem umas formas aí que eu acabei descobrindo, acabei inventando Que dá certo também, tá? Eu vou deixar tudo na descrição pra vocês Mas aguardem, seguem esse vídeo até o final Que eu vou deixar no finalzinho do vídeo qual foi a química que eu utilizei Então bora, então, para a nossa porta-pote aqui Né, Sofia? Né? Faz assim pra gente lá, faz assim Isso! Vamos lá Bom, está aqui os produtos que a gente vai acabar utilizando Acho que em casa, vocês devem ter em casa um frasquinho dessas garrafinhas transparentes Ou pode ser desses de detergente, esses outros se tiver De um litro, um litro e meio, dois litros Se tiver dois litros, melhor ainda Eu vou acabar fazendo apenas um litro só desse produto Que eu tenho 500ml aqui, 500ml nesse daqui E esse produtinho secreto que eu vou utilizar, tá? Nós vamos utilizar também um detergente líquido Eu vou utilizar o neutro, porque não é a coloração que eu vou querer fazer E depois eu tenho esse desinfetante aqui Que mata 99% das bactérias que vai ser utilizada Mas calma aí! O segredinho vai ser no final O segredo que a gente realmente vai utilizar Eu acabei achando ali, achei que eu não tinha mais Vamos utilizar esse funil Pra nós conseguirmos colocar totalmente o produto ali Eu vou colocar esse outro aqui um pouquinho Pra poder Não grudar tanto ali no fundo O detergente no início, tá? A Sofia tá aqui, ó Ela tá brigando aqui, louca de briguenta Tá brigando com nós aí Aí vamos desarmar agora o detergente Dois mil anos depois Eu vou ver o neutro Porque eu quero te ver uma outra coisinha Aí a gente coloca todos os 500ml do detergente E derrama tudo aqui dentro, tá gente? Vamos colocar aqui o restante aqui Tá quase o finalzinho Tá quase, quase Tá pronto Pronto, esse aqui já tá pronto Já ative dentro dele Agora eu vou derramar O desinfetante agora Vou derramar o restante dele aqui dentro Tá quase pronto A Sofia tá olhando a nossa química aqui Nenê, a nossa química Aqui já tá pronto Sobrou um pouquinho Eu deixei um pouquinho aqui dentro Olha a coloração que já deu no nosso produto Agora vai vir o segredinho O segredinho vai vir agora Eu vou utilizar o corante aqui, ó Que é pra poder dar uma tonalidade No nosso produto Que tem locais Que forem descartar Os resíduos que tiver No nosso porta-pote Pode ser Imposto de gasolina Nesses locais Eles vão querer ver Se é essa coloração Que tá aqui, ó Mas ele já deu uma coloração Legal pra nós Olha que a coloração que já deu Mas o que eu vou fazer Eu vou colocar esse corante aqui, ó Vou colocar uns pinguinhos ali dentro E ele vai deixar a coloração Dele mais escurinha, tá? E daí agora eu vou pingar aqui dentro Olha aqui, ó Vou dar uns Um pouquinho Meio razoável Aqui, ó Agora ele já vai dar uma coloração Um pouco mais escura Rapaziada do céu Olha isso aí, cara Que top que ficou Olha a coloração que ficou Deixa eu colocar mais um sol Olha aqui, ó Ficou super Olha a coloração que ficou, cara A nossa parte química Por enquanto É isso daqui Que a gente vai utilizar Aí o segredo final Eu vou falar pra vocês Daqui um pouquinho Aguarda aí, aguarda aí, cara Que vale muito a pena assim Tá? E mais uma dica Que eu vou deixar pra vocês aqui, ó O restante que sobrar Desse desinfetante aqui, ó Dá pra ser utilizado também Que eu coloco um pouquinho Tá? Esse é um segredinho meu Que eu faço, tá, gente? Se quiser fazer Pode fazer Eu acabo fazendo, ó Eu derramo aqui junto E misturo um pouco Com a água que tem aqui dentro Aqui, ó Porque eu derramo sempre Água pura dentro desse local Aí o restante que eu tiver Desinfetante Eu coloco aqui dentro também É uma ajuda a mais, tá? Pra poder fazer a limpeza E tirar todo o odor O mau cheiro que tiver Dentro do porta-pote, tá, gente? A medição que eu faço Eu coloco meio Ao olho mesmo Eu não tenho medida Pra colocar exatamente Se vocês quiserem fazer por medidas Pode fazer Não tem galho nenhum Que vai dar certo também, tá, gente? Agora eu vou fazer aqui O galho seguinte Olha aqui, ó Vamos colocar um pouquinho de água Ó Ele já deu uma coloração Já azulzinha na água, olha Aqui, ó Já deu a coloração azul Aí depois Vamos colocar o nosso Produtinho Olha aqui, ó Aqui tá ele Aí vocês derramam daí Uma quantidade que quiser Exato, olha Colocou ali dentro Olha aqui a coloração que já deu Já dessa forma aqui Já dá um resultado show de bola Imagine, cara Quando eu falar Essa dica que eu fiz E deu super correto Faz um ano já Que a gente utiliza Cara Super simples Prático E super barato também O preço Benefício também, gente, tá? Vamos agora então Tirar esse restante aqui Aí, ó Vamos baixar todo esse produto Pra baixo Baixou o restante aqui Deixa eu botar um pouquinho Mais de água Pronto Baixou Vocês estão prontos agora Pra saber qual que é o segredo Que eu utilizo no final Além de tudo isso daqui Que eu utilizo Tá aqui o segredinho Final que eu utilizo E é 100% Que vai dar certo, tá, gente? Faz um ano já que eu utilizo, cara Elimino o odor totalmente Ali, impureza que tiver, cara Trata totalmente a água ali Cara, show de bola Vamos lá então? Então vamos lá Deixa eu mostrar aqui pra vocês O que eu utilizo, cara É isso daqui, ó Gente, olha Vocês estão me perguntando O que é isso, cara? É sal? O que é isso daí? Bicarbonato? Não, não, não Isso daqui, na verdade Ele é um cloro, cara Eu utilizo o cloro Que é o cloro granulado Ele é desinfetante, o cloro Faz limpeza da água Purifica Ele trata, na verdade, a água O que mais que é? É vai tratar a água Que tá aqui dentro Aqui, cara O banheirinho químico Então vamos lá mostrar Como é que eu vou fazer, tá, gente? Aqui, ó Depois que nós Por fazer as necessidades ali, ó Ejeta daí um pouquinho de água Só ali Ejetou Aí vamos pegar agora aqui, ó Pode ser uma colherinha, tá? Eu geralmente coloco É... A metade, mais ou menos Eu coloco Eu não coloco muito Só a metade Pode ser uma colherinha Aquelas de café mesmo Aquelas pequenininhas Aí coloca aqui dentro, olha Aqui, ó Coloca ali dentro, ali E daí depois só puxar Vou puxar a descarga aqui embaixo Aqui, ó Vamos injetar só mais um pouquinho O que vai acontecer? Ele vai tratar Essa água que tiver aqui dentro agora No momento que a combinha começar a fazer O jangalho dela ali Começar a se balançar Ele vai tratar totalmente essa água Geralmente a cada descarga que der ali Cada duas, três descargas Eu faço hidratação com o cloro, tá? Geralmente eu faço em torno disso daí Que eu faço hidratação Isso vai depender muito de vocês Da forma que vocês quiserem colocar Uma colherinha daquelas pequenininhas Que vai eliminar todo o odor que tiver Vai ficar aquele cheirinho de cloro Dentro da combinha de vocês Não vai ficar aqueles odores, nada Cara, é isso daqui Seria bem simples e prático pra vocês fazer Eu espero ter ajudado vocês Passado essa dica que eu faço Vai fazer um ano e meio Já que eu faço esse teste Deu certo Com mais esses outros produtos aqui Espero ter ajudado vocês E espero que vocês ajudem nós também Se inscrevam no nosso canal Compartilhem com seus amigos, tá? Então até a próxima dica